O que é que está no fundo, né? Não, mas tem que tomar cuidado, hein? Ó, está no mesmo lugar, está aqui. Não, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, está com a faculdade, gente. Está no fundo. Vai, tá, gente. Ó, ó. Ó, não vai, é só um pouco só. Ó, não vai, é só um pouco só. Ó, não vai. Não vai. Всем start. Ah, enfim, olha. Vamos lá, ele tem. Ah,inum, não vai. Tchau, hein? Tá bom. Tchau, atenção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não pode, não pode. Não pode. Não vai tirar, já tirou. Amém. Obrigado. Obrigado.